A paz do Senhor, muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de oração nesta noite E hoje nós vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus por um assunto específico que eu tenho trabalhado no meu coração nos últimos dias Creio que esta é uma inspiração do Espírito Santo de Deus E o assunto é o seguinte, você, meu irmão, minha irmã, tem pendências para serem resolvidas aí no seu dia a dia Sabe aqueles assuntos inacabados? Aquelas pendências que não destravam Parece que a porta está fechada, parece que não vai adiante Ou seja, está tudo enrolado, está tudo amarrado, por assim dizer Pois bem, hoje nós vamos orar pedindo a Deus que Deus destrave tudo isso pelo poder que Ele tem de nos atender E você também, dentro desse processo, olhe qual é a sua participação em tudo isso Fazer uma ligação, tentar novamente, se posicionar melhor, fazer um jejum, uma oração, não sei qual é Mas você sabe, e você precisa se posicionar, tá bom? Vamos orar, eu vou clamar pelo sobrenatural de Deus E nós faremos o nosso possível Vamos em frente, vamos orar, venha junto comigo agora Senhor, nós queremos nos apresentarmos Vamos nos apresentar agora, Senhor, diante da Tua presença Meu Deus, estamos trazendo os nossos projetos, os nossos sonhos Senhor, aquilo que temos vivido neste tempo E, Senhor, há pendências a serem resolvidas As situações a serem vencidas E nós te pedimos agora, em nome de Jesus Senhor, entra com providência agora Na vida desta pessoa que ora comigo neste momento Entra com providência agora, Senhor Ó Deus, esta porta que permanece fechada Senhor, esse processo que não anda Essa coisa que está enrolada Que não sai do lugar Que não se responde Que as pessoas não falam nada Meu Deus, em nome de Jesus Eu te peço agora Senhor, abençoa Repreende todo o mal Anula, Senhor, no poder do sangue de Jesus Toda situação que amarra Que faz com que isso fique parado, amarrado Arrebenta tudo isso agora com o Teu poder, Senhor E que esta pessoa consiga evoluir Consiga ir adiante Consiga, meu Deus, trabalhar Para que essa situação seja resolvida Em nome do Senhor Jesus Manifesta, Senhor Deus, o Teu poder Nesta causa, nesta situação Para que esta pessoa consiga vencer Este empecilho, este impedimento E, Senhor, que essa pendência Seja agora vencida pelo poder do sangue de Jesus Que Satanás seja derrotado E, Senhor, que este processo ande Que esta situação caminhe Que este projeto, que este sonho Ele deslanche E ele chegue a bom termo Onde o Senhor quer que esta pessoa vá com ele Então, em nome do Senhor Jesus Meu irmão, minha irmã Receba unção e graça agora Da parte do Senhor Para avançar Pois Deus vem agora para despedaçar Todo e qualquer julgo Todo e qualquer aguilhão Toda e qualquer situação Que esteja amarrada O Senhor, neste momento Ele desata Ele desamarra Ele faz com que isso agora ande Vá adiante E Deus agora abre uma porta Diante de você E essa porta não vai se fechar Siga em frente Siga resoluto Siga com fé Não perca tempo Vá em frente Pois Deus é contigo Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus te abençoe Tenha uma ótima noite Durma em paz E que a mão do nosso Deus Seja sobre a sua vida Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Amém Que Deus te abençoe